A casa caiu lá no prédio chinês, vamos lá Vem de tudo lá no prédio chinês Vem de tudo lá no prédio chinês Anel de hip, bota de vodka e da onda Moçaline, Tom, perfume, Flamengo Tem de tudo lá no prédio chinês Tem de tudo lá no prédio chinês O dariteiro de sangue toca tudo de bom O filme novo pro seu DVD Tem de tudo lá no prédio chinês Onde vem? Lá no prédio chinês Onde tem? Lá no prédio chinês É de rico, é de pobre, é do tipo do ponto Me duvido que você vai ver Tem mobilete, picape, vídeo, picape Leva um podcast, tape, tag, rock pra bebê Nessa pedido desconto, leva um tênis de ponte O salgamento vai te florescer A madrugada do crack dá lugar para o par Onde vem? Lá no prédio chinês Tem de tudo lá no prédio chinês Tem de tudo lá no prédio chinês Mas tem também Quem leva tudo de uma vez Tem também Representantes da lei Daniel Tem de tudo lá no prédio chinês Tem de tudo lá no prédio chinês Onde vem? Lá no prédio chinês É de rico, é de pobre, é do tipo do ponto De tudo que você vai ver Onde vem? Lá no prédio chinês Tem de tudo lá no prédio chinês Onde vem? Lá no prédio chinês Onde vem? Lá no prédio chinês O Aerofax, cara, lá no prédio chinês É de rico, é de pobre, é do tipo do povo Que duvido que você não tem Imobilística, a vida é o que eu lembro Pra não ter corrigido, pra não ter corrigido É só pedir um desconto, leva o tempo de pronto Só o granonga vai te florescer Amado o ganho do cravo, tá no campo Eu não posso ter oportunidade pra você Tem de tudo lá no prédio chinês Vamos lá, galera Tem de tudo lá no prédio chinês Mas tem também Quem leva tudo de uma vez Tem também Representantes da lei É isso aí, valeu, obrigado! Obrigado!